Bom, eu acho muito importante a atuação do movimento social, do movimento sindical, em parceria ou com a interlocução com o Poder Legislativo. Então, nesse primeiro semestre, além de todo o apoio à nossa greve iniciada no dia 8 de junho, tanto o Bloco Minas Sem Censura, no conjunto dos seus deputados, mas a liderança do Rogério Corrêa possibilitou essa interlocução. Nós tivemos a oportunidade de ter várias audiências públicas aqui, como a que discutiu os problemas da cidade administrativa, a que discutiu os problemas relacionados ao Ipseng, a que discutiu os problemas da carreira, implantação do piso, e a nossa greve também, em que o Bloco fez um trabalho importante de obstrução, o Rogério sempre fazia a interlocução com o movimento. Nós tivemos um momento de quatro categorias profissionais em greve e uma permanente interlocução aqui do gabinete e do Bloco Minas Sem Censura também com os movimentos. Então, a avaliação desse primeiro semestre é extremamente positiva. Essa interlocução é muito importante e eu espero que, nesse próximo segundo semestre, a gente consiga ter um desfecho em relação ao nosso movimento, porque a greve continua por tempo indeterminado, no caso da educação, com a nova Assembleia no dia 3 de agosto, e se o governo não apresentar a proposta de piso, a perspectiva é a continuidade durante o segundo semestre.